MÚSICA 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Ele não é civil, é policial, o cara novo, o nome é Reed, eu acho Quem é esse cara? Olha, eu trouxe Pete Tá achando engraçado? Não, claro que não Oi, doutora, o novo parceiro do Murtaugh mandou eles matarem o refém Ele não pode ser qualquer um não, nem velhinho, nem gente feia Eu devia matar você Só acho que vocês não têm coragem pra isso Ah, é? O que foi isso? Martin Riggs Estamos sendo uma grande dupla